Boa noite, meu povo. Queria agradecer a todo mundo, o pessoal que chega cedo, nossos amigos, nosso fã-clube também já tá na área, graças a Deus. A gente tá muito feliz de estar com esse projeto aqui junto com o Feijão, que é idealizador do projeto. Dizer que pra gente é um prazer enorme, né, vovó? É, pra gente agora o projeto é nosso também. É importante a gente agradecer a presença das pessoas que são nossos amigos, mas também é muito importante agradecer as pessoas que curtem o nosso trabalho, que independente da chuva, do sol, casamento de viúva, arco-íris e tudo, o nego tá aqui curtindo com a gente e a gente fica muito feliz com vocês. Hoje a gente tava meio preocupado por conta da chuva, por conta de todas essas coisas que aconteceram, fenômenos naturais, minha mãe falou hoje. Filho, isso é fenômeno natural. Eu guardei isso comigo. Maneiro, maneiro. Penômeno natural, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode controlar. Então eu quero agradecer de coração aqui, em nome do Balacobaco, a cada um de vocês que se fazem um presente, dizer que tá muito bom. Aos nomes de evento que estão aqui com a gente, fortalecendo o nosso trampo. Aos músicos, porque nego não agradece os músicos, a gente tem que agradecer os músicos. Agradecer os músicos presentes e vamos de samba, tá? Aos músicos, a gente tem que agradecer os 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 músicos. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sobe a mulherada da munição, meu compadre, vovô. Sobe os seus dedos. Vem cá, menina. Valeu, Samazinha. Nada com a vó. Valeu, Samazinha. Ó, me alucina. Valeu, Samazinha. Deixa de um ala. Vem cá, meu bem. Valeu, Samazinha. Meu amorzinho. Valeu, Samazinha. Valeu, Samazinha. Valeu, Samazinha. Já está na hora. Valeu, Samazinha. Até a lua. Valeu, Samazinha. Vai embora. Valeu, Samazinha. Sai dessa rua. Valeu, Samazinha. Oh meu Deus, a oração vai ser Oh, quem não tem, quem não tem cabelo não E pra lá de bom pra caralho Quem não tem, quem não tem cabelo não Oh, fechão! Quem não tem amor na Bahia A quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele, a quem dele A quem dele, a quem dele, a quem dele, a quem dele, a quem dele Tá o brinque pro meu amor, não brinque pro meu amor Que o amor é brincadeira Ideia é coisa sem valor O meu peito é uma espelha Fode a parte de dor O meu peito é uma espelha Fode a parte de dor Se eu chame você demora Brincadeira tem hora Se eu quero que você chora Brincadeira tem hora 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 Solidão Siga soltando meu peito Procuro um jeito de um jeito Espera sempre me esquivar Mas a luz Ilumina meu caminho Descura meus descaminhos A vitória quer virar em paz Se eu boto pra dentro, tu bota pra fora Brincadeira tem hora Senão no robo Nossa Senhora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Ñ Aí... Alô, Bebê! Ele fazeiro, latirou a parede Bebê! Bebê! Era uma selva de internet Rularam pro outro, casal de sozinha Fecharam com a cor que é da gente Bebê! Cadê? 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 Caralho é brincadeira A gente vai ficar em cima Maraçando as cadeiras Arraja essa cara Vai tudo pra trás e no feijão Só que é samba pro bombom Na palma da mão Só que é samba pra bebe Não quer nem saber Que hora fica de bobeira De queixão caindo Querendo apertecer E ela quer samba Quer se acabar Quer se mexer Pode cochichar Pode ela falar Não tá nem aqui mais dela Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode me cochichar Pode ela falar Não tá nem aí Sabe o tom pra bombom Sabe o tom pra bombom Oh, mais! É isso Vamos naquela pequinha Que a gente que o outro tem Caminhada boa tem Já tem a pintinha tem Pra gente que não se desfota Naquela perosta tem O gavô de chai até Vitrola de lixa tem Pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Então vamos lá Vamos lá Aquela barraca que eu louco na estrada tem Aquela parada tem Então vou pôrra, panacei, pra dar referião Vou pôrra o tempo naquele botê com quem Fum bom narteado quem? E cola de ficha tem pra gente dançar Então vamos lá, então vamos lá Então vamos lá, chega bom bom, chega bom bom Quem quer pôr jogar, pague a zoar Onde é que o Brasil e com a gente tem sempre o lugar Quem quer pôr rosar, perna e tá fina Não vê que a noite cada virou madrugada a outro Esse é clarear Então vamos lá, então vamos lá Chegou, chegado, velho Olha a cama da mão, cama da mão, cama da mão, cama da mão Olha a tua mulher, luta do cachorro, a nova tal, salva Toma meu filho que eu quero o tempo Você voltar até com a mulher seu Toma meu filho que eu quero, olha Toma meu filho que eu quero, olha O tampo tá batendo é pra valer É na forma da mão que eu quero ver O tampo tá batendo é pra valer É na forma da mão que eu quero ver O tampo tá batendo é pra valer É na forma da mão que eu quero ver O tampo tá batendo é pra valer É na forma da mão que eu quero ver Dona Celestina me dá água pra beber Se você não me derra, vou falar mal que você Eu dei a noite, o galo já cantou A igreja bate o sino, é na casa do jogo que eu vou Eu dei a noite, o galo já cantou A igreja bate o sino, é na casa do jogo que eu vou Olha, vamos na casa do cajão, caramba, joão, que será? Igual a meu filho que eu quero ver Você voltar até o amanhecer, igual a meu filho que eu quero ver Você voltar até o amanhecer, o tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver Carreiro novo, que não sabe encarrear O carbo toma, o boizinha no lugar Carreiro novo, que não sabe encarrear Palma da mão, amada mão, amada mão embaturada Palma da mão embaturada, na palma da mão Amada mão, amada mão, amada mão, amada mão Que pessoal é esse que eu tô hoje, hein? Eu já tô gritando Amada mão, amada mão, amada mão, amada mão Vou cantar um maior poeta do Chintarrinha Vambora, 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 vambora E lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá Pra desferta, meu povo Pra desferta, o barraco do medo sem chão Oh, de alegria, de alegria Colocou com o leite Fascinado, fascinado com o pandeiro Aquele neguinho O povo da Jota e Ribeira Foi assim se transformando Olha aquele, aquele neguinho que andava Nasço na rua e ao leal Assominhado, meu todo somado Fone preferindo o lael Foi assim se transformando Tô sincero, meio do estrel Foi num vagabundo na favela As terceiras dos amores Escrevendo a luz de vela As mães do bar Canta, meu povo A-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Você daqui Empresário japonês Me viu batucando no terreirão Finalmente chegou minha vez Um outro mês Eu já estava no Japão Fazia uma linda japonesa Sayonara E adorava dançar meu tio, meu tio Sayonara Na salmão era uma beleza Aquele olhar que dividiu Eu mantengo saudade, mas tô infeliz Ela passa na esparta Pro meu coração Coração Que ela não vinha pro meu país Viva na forma normal, vamo lá Que pagode é esse, hein? Que pagode é esse, hein? Eu moro de tal E aí, Magrinho Eu moro de tal Tá gostando? Palma da mão, palma da mão, palma da mão O saci rodopio É da guia na palhosa Se nasce na bambiou Eu moro lá na roça O saci rodopio É da guia na palhosa Se nasce a bambiou Eu moro lá na roça São coisas que o olho não vê E calma pode encerrar E calma pode encerrar Não beberam essa nua Pra que não quero zoar É mistério, a força de greve Fundamentos que vêm de lá Cristo do mar Sobre no freio Se escondeu no jurinho O saci rodopio É da guia na palhosa Se nasce na bambiou Eu moro lá na roça O saci rodopio É da guia na palhosa Se nasce na bambiou Eu moro lá na roça Porque tá pouco Que há pouco Tá pouco No Rio Varane a voz E feitiço em Paginão Onde acabou Acabou Saber de nossa mata Acabou Faz a bola de praga No Rio Varane a voz Lógico é uma do garante E feitiço em Paginão Onde a lena encantada 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 O saci rodopio É da guia na palhosa Se nasce na bambiou Eu moro lá na roça O saci rodopio É da guia na palhosa O saci rodopio É da guia na palhosa Pode deixar Pode deixar Vem, 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 vem Quem manda na mata É o achosa O achosa é caçador O achosa é caçador Quem manda na mata É o achosa O achosa é caçador O achosa é caçador O achosa é caçador O achosa é caçador E a galera tá aqui, compareceu, né, Bombom? Isso, ligou, pô. Graças a Deus, mais um pagode do feijão, primeiro do ano de 2018, né não, Rosinha? Lotado. É? Só queria agradecer mesmo, só tenho que agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado. E eu vou chamar outro cara aqui. Eu sempre fui fã e hoje eu tive a oportunidade de ser amigo desse cara. Hoje não. Já tem uns dois anos que a gente é amigo de verdade, a gente é amigo íntimo. Quase isso. Então eu queria chamar pra vocês o meu parceiro, Henrique Genial, um dos caras que já fez mais sucesso aqui no Rio de Janeiro, do grupo Alô Sol. Henrique Genial, canta o samba com a gente aqui, meu irmão, por favor. Henrique sempre lançando o time do outro cabelo, me inspirei nele, meu cabelo eu peguei nele, filho. E aí, Balacubá, que swing é esse, hein? Que pegada. Boa noite, galera. É mais do que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então essa rapaziada aqui com certeza mora no meu coração. Ih! E aí, Viresi? Essa é da antiga. É, Balacubá. Marlei, né? Marlei, né? Essa é a época do raça jovem. É, bom, bom. Faz um... Canta uma da firma, então. Faz do Semenal. Fé do Semenal. Agora é só o sucesso, hein? De repente você chega aqui virando a minha vida cheia de amor pra dar. Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar. Quando eu penso estar curando, eu te vejo no meu lado louco. Pra me dominar, pra fugir dos seus encantos. Procurei os carinhos, vou tentando. E eu já fiz até promessas, já tentei todas as jesas. Peço a Deus pra me ajudar. Um remédio pro meu peito que consiga dar o jeito de você. Eu não consigo receber, eu tenho medo de ir, mas a vontade de te ver, porque eu não aceito. Valeu, Vinicinho! Eu não consigo receber, mas a vontade de te ver, supera. Vai! Vai! É só pra começar a instalar, mas a vontade, mas a vontade de te ver, supera. Vai! 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 A chuva que cai me lembra você Em casa o seu perfume no ar A me seduzirá me dá prazer Mas deixa ao menos eu me perder No sangue do olhar de poder dizer Se me amar A chuva que cai me lembra você Em casa o seu perfume no ar A me seduzirá me dá prazer Mas deixa ao menos eu me perder Se eu me mudar de poder Me amar Por que não me liga Para com essa briga Deixa de se ver pra cá Estão fazendo entrega Só porque a gente se dá Por que não me liga Para com essa briga Deixa de se ver pra cá Estão fazendo entrega Por nossa vida Só porque a gente se dá Mais uma voz É tão difícil amolecer Olhar pro lado e não te ver Olhar pro céu e perceber O sol está sem brilho sem você Mas eu também já descobri Que você está vivendo um clube de ar Não consigo acreditar Não consigo acreditar Como pode ressortar Que tristeza nos meus olhos Mas vem Chora, não, hein? Vem praticar nosso amor E delisar Não há chance pra voltar Chegou a hora de pensar no sentimento E verá se não vai e vem Será que já não deu pra ver? Será que já não deu pra ver? Não tem sentido nosso amor Nosso amor Será que já não deu pra ver? Será que já não deu pra ver? Dó, dó Pra tudo dar certo entre nós Pra ser verdadeiro amor A gente não tem que mentir Fingir que não tá nem aí Pra tudo dar certo entre nós A gente precisa entender É muito difícil aceitar Mas sempre é preciso ceder Meu Deus Logo, barra e barril, hein? Seu bala tá te esperando, tá? Vez Vez Ah Que delicável de acontecer E não brinca pra quê? Também gosto de olhar Tem nada a ver Tem nada a ver O que é bonito é pra Estudiu O que é bonito é pra se ver Tem nada a ver O que é bonito é pra se ver Você é um instinto natural Tem nada a ver Que arte, irmão O que é bonito é você Você é um instinto natural Tem nada a ver Que arte, irmão O que é bonito é você Você é um instinto natural Vai embora, Simão, Simão, mais um pouquinho Muito obrigado, Malacu Balco, pela moral Sou fã de vocês Qual é o prazer também Fazer parte da amizade da rapaziada Toda sexta-feira rola bala com Vaca Vontade Lá na Merck Ontem eu ia mais babou Dança aí Vamos lá Logo que cheguei, parei de você Que disse A rola tá bonita, tá bonita, hein Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil, não Que situação Porque você não estava longo ali Não vejo de vocês que é não fugir Avisado que é o quê, o quê? Que aguste a noite com seu namorado Doi do jeito pra gente ficar E batineiro xinga ele Batineiro xinga ele Batineiro xinga ele Manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Aquele agora Canta, Balacu, Balacu, vai Doi do jeito pra gente ficar Você também deseja o meu Daquele agora Bate o palma e rig da noção Hoje eu vim pra ficar até de manhã Olha só Gente, eu acho Pelo amor de Deus, devolve ela pra mim Eu acho que aqui é uma salva que a gente respeita as pessoas Respeita os artistas E a gente tem que bater palma de verdade Com um artista como esse, como o Rick Genial Que foi o cara que cantou o nosso segmento Há muito tempo Então palmas de verdade para o Rick Genial E ela só, palma de verdade Tiago, meu irmão Até de manhã não Não, conte comigo Sou de bola, hein Vai, 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 vai Vai, 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 vai Alô, neném Vamos junto, meu compadre Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui Papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir o som Tudo meus meus rostos Não, sei da tua mão No pulmão Oh, 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 oh Vai, vai, vai Tiraia, 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 tiraia Ai, meu povo, meu x-amor Vai, vai, vai Ai, vai, vai Seu Grinaldi Arromar o carregado a fogo Se parar tudo o povo canta Desce comigo, me faz um favor Sente desviar o nosso calor Dali que a gente se guarde a nossa oração É só no tambor Mais uma música Nós nos apresentamos De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Eu não preciso caminhar com um café Onde eu sou da felicidade que merece Onde eu moro, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Você que é preciso caminhar com um café Onde eu sou da felicidade que merece Onde eu sou da felicidade que merece Vocês cantando A palma da mão 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 da mão A palma da mão A palma da mão O tempo A palma da mão 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 da mão A palma 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 da mão da mão A palma da mão A palma da mão A palma da mão A palma da mão da mão A palma 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 da mão da mão A palma da mão A palma da mão da mão A palma da mão A palma da mão A palma da mão da mão A palma da mão A palma da mão A palma da mão da mão A palma da mão A palma da mão A palma da mão da mão A palma da mão da mão A palma da mão da mão da mão A palma da mão da mão da mão da mão A palma da mão da mão da mão da mão A palma da mão da mão da mão da mão Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí